Porco caruncho, papai! Esse é o porco nordestino que se espalhou pelo Brasil. Olá, eu sou o Richard Rasmussen e originário da região nordeste do Brasil, o porco caruncho é uma raça de porco que se destaca na agropecuária local. Essa raça é predominantemente criada nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, onde é altamente valorizada por suas características únicas e distintas. A carne do porco caruncho é conhecida por seu sabor excepcional e sua alta concentração de gordura. Ele se torna uma escolha ideal para a produção de banha. No entanto, o porco caruncho não é a única raça de porco nativo do Brasil. Existem várias outras raças, incluindo o porco canastra, canastrão, pereira, pial, para citar alguns. Esse é um conteúdo oferecimento de Belfarm. Resumo de dedicação e compromisso com o agro-brasileiro, o Laboratório Verde Amarelo.